Eu, Serjão e o terraplanista. Tem que ter, cara. Tem que ter. Tipo, a gente tá tentando com o Super Xandão, tamo vendo ainda. Mas assim, seria legal o Super Xandão com a gente. Pra saber, eu quero entender também, eu nunca sentei com o terraplanista pra saber, mano. Pra conversar com ele, não? Você já? É, então, eu nunca sabia por quê. Cara, é simples, galera. Ó, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai subir um balão a 35 quilômetros de altura. Aí a gente vai ver se tem um domo. Exato. Se vai bater no domo. Se vai bater no domo. Se tem curvatura. Ah, mas é... Aí vai falar, é, mas é olho de peixe. Olho de peixe. Aí a gente bota uma câmera sem ser olho de peixe. Exato. Mostra a câmera primeiro, né? Aí a gente mostra. Tá vendo isso aqui? Não, eu. Leva uma olho de peixe e mostra. Porque o problema deles é que eles não sabem o que é olho de peixe. Não sabem. Eles não sabem. Então tem que mostrar primeiro o que é uma olho de peixe. Aí essa aqui é diferente, cara. Será que a gente consegue converter um terraplanista nessa live? Vira um desafio, hein? Vira um desafio, né? Vira um desafio. Vira um desafio. Não, porque se o cara... Eu posso ser terraplanista? Posso. Desde que me prove. Não é? Exato. Bom, tipo, nesse dia eu acho que vai ser super legal. Se ele estiver com a gente fazendo experimento, ele não vai poder nem falar que a gente burlou o experimento. Não, ele tem que estar junto. Ele tem que aceitar, ele tem que se aceitar a estar junto com a gente, conferindo se a gente vai burlar ou não. Exato. Então tem que ser uma pessoa que vai dar o aferimento ali e falar, mano, eu estava junto, cara. E agora? Tipo, imagina ele no grupo. Porra, brother, eu não sei o que os caras fizeram, não, brother. Foi na minha frente, né? Foi na minha frente. A gente foi lá, buscou os balões e estava lá, as câmeras abrimos na hora, cara. Exato. Então eu acho que vai ser um puta de um evento que a gente pode fazer. E, cara, eu quero muito o setor privado nisso, patrocinando isso. Isso é legal. Isso é legal mesmo. Porque, bem ou mal, a gente vai ter imagens incríveis, que podem ser usadas para estudo. Não, as imagens... Não, e a gente pode até, até sexta-feira aqui no próximo, vem aqui o Douglas Galante, que é um cara que já subiu muito experimento em balão estratosférico. Da hora. Você pode subir vários experimentos, cara. Tem experimentos de astrobiologia e tudo mais, que você aproveita esse momento que o balão está nessa altura para fazer o seu experimento ali e depois coletar os resultados, sabe? É porque as únicas coisas que eu sei que acontecem a pressão atmosférica, que ela dá uma mudada e solidificação de elementos, tipo água. Água congela lá em cima. Temperatura, né? Que cai bastante. Temperatura cai bastante. Então, o pessoal usa essas mudanças aí para rodar pequenos experimentos, cara. Tem o projeto, eu estava falando do Garateia Lunar, né? Que era mandar uma sonda lunar. Tá, se a gente botar uma barata e levar ela lá para cima, será que ela sobrevive? É uma coisa para fazer. É uma coisa para fazer. É ciência. Isso é ciência, né? Mas aí que está. Vamos falar agora de ciência e ética. São duas coisas que têm que estar paralelas ali, né? Por isso que eu acho que... Por exemplo, eu seria um cientista que faria muita merda em pró da curiosidade. Entendeu? Com certeza. Por isso que não é muito bom tender para esse lado, não. Mas assim, tem o problema de... Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que a gente lá na ASO estava mexendo com nitrogênio. A gente estava fazendo overclock. Entendeu? Subindo temperatura e tal. E, mano, apareceu uma barata lá. Eu falei, vamos congelar a barata. Aí, pá, tchá, jogou na barata. Eu fiz história daquela porra. E a barata, plau, deu ruim, né? Eu fiz história. Aí depois, cara, você acredita que tinha gente me recriminando e protegendo a barata? Ah, vai aparecer. Apareceu? Apareceu? Então, se a gente sobe um balão, joga a baratinha lá no... A atriz disse, vai ter gente que vai proteger a barata que vai falar que a gente está fazendo maldade com a barata. Mas aí... E aí? É uma ética. Mas aí, será que tem tanta ética assim? Pô, mas tem... É isso se perguntar. Você vai ter tanta ética assim? Eu acho que não. Aí é um absurdo demais, né? É um absurdo. Entendeu? Aí eu falei, não, calma aí. Eu vou limpar a minha imagem. Eu vou arranjar com medo de ser cancelado. Aí descolamos a barata, brother. Botamos lá no mesmo potinho. Isso eu não falei pra ninguém. Vocês estão descobrindo agora. Botei na barata. Aí fiz o estourinho. Aí, ó. Sobreviveu a barata aí, ó. A barata sobreviveu aí. O congelamento, pô. Ficou 15 minutos aí, ó. Tá vendo aí? O Capitão América. E a pessoa, ai, que legal. Pra mim ela tinha morrido. Cara, no momento que eu joguei nitrogênio dela, os órgãos dela fizeram assim, ó. Pó! Ah, é. Eu não fiz uma criogenização. Não, eu arrebentei ela mesmo, entendeu? Mas você acha que ela morre? O que você acha que acontece? Caiu? Não, acho que ela vai morrer, né? Vai, né? Acho que ela vai morrer. Não sei, ué. Mas aí, vou até perguntar pro Douglas aí, sexta-feira. Porque, cara, assim, chega... Você vai aprender, né? O pessoal aprende. Por que vai acontecer? Se você levar um organismo, por exemplo, ser humano, que tá na estação espacial, eles tão lá meio de cobaia, certo? Certo. Porque tão lá, dá problema na vista, dá problema na audição deles, dá problema na coluna, dá problema na musculatura. E aí? Eles tão lá, eles tão sendo usados a serviço da ciência, de alguma forma. Então, os Estados Unidos, ele fez uma missão, pegou um astronauta, que tinha um irmão gêmeo, que era astronauta também. Pegou esse, um deles, levou pro espaço. Deixou ele 340 dias no espaço. E trouxe ele de volta. E tão estudando os dois. Por que isso? A gente não quer ir pra Marte? Que é uma viagem longa pra caramba. Você tem que entender o que vai acontecer com o corpo humano, tanto tempo exposto à microgravidade. Como que você vai fazer isso? Você tem que pegar o astronauta e submeter. Tentativa e erro. Então, e aí? E a ética, cadê? Cadê o... Todo astronauta, quando sobe, ele volta e vai usar óculos. Dá problema na vista, entendeu? Eu falo pra todo mundo. O Marcos Pontes... Eu não sabia disso. Dá, dá problema na vista. O Marcos Pontes, nosso ministro, que ele ficou seis dias no espaço. Seis dias. Ano passado ele operou do ouvido, cara. Porque ele deu problema no ouvido dele e ele foi operar o ano passado só, entendeu? As vértebras, né? Elas não têm o peso da gravidade. Então, a vértebra dá uma soltadinha. Então, você cresce um pouco. Mas depois, quando você voltar, aquilo ali volta a pressionar. Mas aí, se o cara ficar no espaço, será que ele vai ter problema de visão? Problema disso ou problema daquilo? Acho que não, porque não tem influência. Ficar direto, né? É, não tem influência da gravidade, né? O problema é o ir e voltar, né? O ir e voltar. É o ir e voltar. É você ficar na micro... Mas o que vai acontecer? Imagina que você vai viajar daqui pra Marte. Nove meses, dez meses. Marte tem gravidade também, né? Marte tem. Então, é aquilo que eu até falo, né? Ah, os caras vão numa boa, aí chega em Marte, todo mundo meio ferrado. Como que você não vai nem descer da nave, cara? Até os humanos que vão procriar lá, eu acho que vai vir com defeito também. Você não vai, né? Vai ser um novo tipo, né? Vai ser um novo tipo. Porque eu acompanho os astronautas voltando, cara. E quando eles voltam, sempre voltam três ou quatro. Um sempre volta bem mauzão, cara. Entendeu? Os caras vão mal, volta mal. Tem uns que voltam legal, dando risada, mas tem uns que voltam num estado. Caramba, eu não sabia disso. Você vê lá ao vivo, cara. E eles são tirados, colocados numa maca. Tem todo um cuidado. Agora, imagina você viajar daqui pra Marte. Não tem ninguém lá te esperando. Você vai ter que chegar depois de nove meses. Chegamos? Chegamos. Você pega o ônibus daqui pro Rio de Janeiro, que você já desce meio, né? Meio, ah, caramba, chegou. Imagina, nove meses no espaço. Mas vem cá, não tem hoje técnicas pra poder realmente congelar o cara ou algo do tipo? Então, tá da criogenia aí, né? A criogenia realmente existe ou é só ficção? Só ficção, né? Tem um pessoal estudando. O que eles estão tentando fazer é isso, é entender o que muda no corpo humano quando você fica a longo tempo na microgravidade. Fizeram esse teste, cara, muda coisa pra caramba, entendeu? Então dá o ser humano... E não dá nem pra fazer uma nave com gravidade simulada. Então, dá pra fazer, só que é muito caro, né, cara? A gravidade simulada é o lance dos filmes, né? Você sabe, né? Sim, sim. Que é girar. O girar, você cria a gravidade. O problema é que não é economicamente viável você construir uma nave daquele tamanho, entendeu?